Caralho, não era pra ter feito isso, não era pra ter feito isso, não era pra ter feito isso, não era pra ter feito isso Fala, malones, beleza? Aqui quem fala é o Malones Melok, começando mais um vídeo pro canal SNK Gameplay E hoje eu tô trazendo aqui o vídeo, o primeiro vídeo do T-Warzy, finalmente essa bodega, eu tô podendo gravar Primeiro vídeo também de Lobo Solitário, lógico, eu vou começar a série do T-Warzy com Lobo Solitário A série que mais fez sucesso no meu canal, do DayZ, por que não trazer aqui também do T-Warzy? Bom, galera, eu tô trazendo aqui no T-Warzy, pra você que não conhece, o T-Warzy é um novo MMO Zumbi Survivor estilo DayZ Mas você, mas explicando melhor, galera, tem muita gente que tá brigando com isso agora, fala Ah, DayZ e Warzy é melhor? Porém, galera, vocês não tem como comparar DayZ e T-Warzy, você pode até comparar Porém, é a mesma briga que existe entre BF3 e COD BO, Black Ops Não tem, são jogos de estilos bem diferentes, iguais, porém muito diferentes, galera Bom, começando aqui, comecei, deixa eu ver, perto da cidade Ahn, pra quem não sabe, quando você começa o jogo, as 5 primeiras vezes você já nasce com alguns recursos Porque eu já morri bastante, então eu tô sem recurso A primeira parte do episódio que eu vou fazer é só pegar recurso, só apresentar o game à galera E vamos ver como é que vai dar o feedback Bom, ali tá uma antena, eu sei que não tem nada, da última vez que eu fui E eu tô indo na cidade, bom, galera, tem 31 pessoas já no servidor E vamos ver o que vai dar, né Bom, galera, eu comprei o jogo já faz bastante tempo, já faz... bastante tempo não Faz... quanto tempo? Uma semana já, e pelo que eu tô jogando, galera, existem muitos bugs Porém, pelo que o jogo tá fazendo, pelo que o jogo tá passando E pelos updates que os caras estão trabalhando fundo Tudo bem, eles são novatos no que eles estão fazendo É uma empresa muito nova Eu queria gravar de dia, galera, que eu sei que o vídeo vai ficar escuro Porém... aqui, são 10 horas... é... no servidor, então não adianta Ai, caralho, tiro! Começou já, mano Puta que pariu Porra Ai, meu cacete Uau pela palavrana E não tem como gravar, né Cara, até esqueci o que eu tava falando Ah, tá, é... então, sobre os caras serem muito novatos, galera É... tô gostando muito do trabalho que a gente tá fazendo Pra quem não sabe, eu jogo de Minecraft dois anos e meio Dois... mais de dois anos e meio, eu acho Desde o Alpha Cara, pra quem não jogava no Alpha Vocês tinham que ver Era um festival de bug Era um festival de... de risadas, cara Que nem The War Z tá sendo Porém, eu acho que é que... Até daqui, no máximo, a três meses Eu tô achando que o game vai melhorar muito Eu sou... eu tô super afim dele, cara É uma coisa que tá muito mais diferente de DayZ E entre The War Z e DayZ, galera Eu tô preferindo no The War Z Ai, caralho! Vou morrer! Filho da puta, não mata não! 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 Vou ainda não viver! Não quero morrer! Caralho! Eu tô com o de life! Eu tô com o de life! Eu tô com o de life! Eu tô com o de life, mano! Por que que eu fui descer por aqui? Eu tô enxergando nada! Puta que pariu! Puta que pariu, mano! Caralho, meu coração foi na boca! Ai, morri! Cara, não dá, mano! Ai, meu Deus! Tem a porcaria de um snap... Ali, ó! O cara me pegou ali! Que tá aparecendo aí! Porra de um snap, ele tá na colina, cara! Eu vou logar em serve de novo! Qual é o servidor? 118! E já já voltamos, galera! Pra vocês verem como é que... Na primeira prisão eu já acabei de morrer! Tava sem nada! Não tinha o que fazer, cara! Realmente não tinha! Então vamos que vamos! Já voltamos! Bom, mano, nós voltamos aqui depois daquele feio imenso que a gente levou ali! Ah, eu dei muito mole também! Deixa eu ver se eu tô perto da cidade! Tô! Nasci pertinho aqui da cidade! É... Criei o personagem duas vezes aqui e já nasci perto! E vamos dar uma olhada lá! Primeiro episódio só pra mostrar pra vocês mesmo! Eu acabei de morrer ali! Cara, foi a coisa mais feia do mundo! Eu já sabia que eu ia morrer! Eu fiquei com aquele pequeníssimo HP! Meu HP no sangue chegou no pé! Ali no canto esquerdo inferior! Vocês puderam ver! E eu fiquei... Falei... Ah, o cara é que me mata então, cara! Bom, galera! Então, vamos seguir! Vou fazer o seguinte! Eu vou... Tô indo agora pra cidade! Eu vou lutear! Mostrar um pouquinho pra vocês da maior cidade do jogo! Por enquanto! Talvez a gente encontre alguém! Talvez eu morra com mais certeza! Do que nunca! Porque... Eu tô sem nada, né? Pelo menos eu pego um bastão! Se encontrar alguém... É... 50 a 50! O cara pode me matar! Eu posso matar ele! Depende de quem tiver com internet melhor! Que não é o meu caso! Mas eu tô indo aqui na cidade... Vamos dar uma olhada! Eu tô tentando achar! Escutei barulho! Eu tô tentando achar... O mercado, cara! Porque o mercado tem bastante loot lá! Sempre pego armas! Sempre pego tudo de lá! Então eu vou andar... Vou tentar também andar nas sombras! Correndo sempre! Sempre olhando pra trás! Opa! Já dá pra dar zoom... Com... Sem arma, cara! Antigamente você já não podia fazer isso! Deve ter sido nessa update do... João! Cara! Na moral! Uma coisa que me... Tá me irritando muito no T-Wars-E, cara! Esses barulhinhos que ele faz, assim... De suspense! Isso daí era pra estar dentro da música! Só que, porra! No momento de tensão tu escuta... Às vezes ele dá um estouro, assim... Porra! Eu pulo da cadeira aqui, cara! Isso é muito... Não é pouco, não! É muito chato! Bom! Não achei o mercado! Porém, eu achei algumas casas aqui que já dá pra lootar um pouquinho! Ahn... Eu acho que aqui dá pra lootar, vai! Vamos dar uma olhada aqui! Vamos dar uma olhada aqui na frente! Bom, a cidade tá muito quieta pra 36 pessoas, mano! Tá muito quieto isso aqui! Tudo bem que agora... Vocês podem ver que aqui embaixo, ó... Essa parte aqui... Eles não tinham antigamente! Era tudo fechado! Eles abriram agora! Meus próximos episódios! Eu tô indo lá! E também falando um pouquinho sobre isso! De... De ir lá! Eu... Indo lá! É... Eu vou ver se eu... Agora eu começo a regravar com pessoas! Com... Com grupo! Porque eu sei que a galera sempre pedia isso no meu canal de DayZ! Só que... Eu era mais... Tava mais focado no Lobo Solitário! No Terroazia! Eu não sei porque o DayZ eu gostava mais de Lobo Solitário! Mas nesse daqui... Eu gosto mais de jogar em grupo, galera! Então eu vou tá voltando com uma série de... 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 Voltando com a série, não! Voltando a jogar em grupo, né? Bom... Vamos dar uma olhada aqui dentro dessa casa! Tomara que tenha algum loot! Tomara que não tenha ninguém me espiando! Ou tentando me camperar, né? Bom... Um loot! Tomara que seja alguma coisa... Água! Bom, já achei água aqui, galera! Boa! É... Uma coisa também muito ruim que tá acontecendo no... Muito ruim não! Que tá acontecendo não! Cara, eu tô gaguejando demais! Pelo amor de Deus! Eu tô falando muito rápido! Stop! Respira! Pronto, foi! Uma coisa que acontece muito no Terroazia, cara... É... Opa! Já chamou arma, mano! Agora sim! Agora eu já posso me defender... Quem tiver... Sem arma... É... Eu já posso me defender de pessoas... Sem arma! E pessoas com armas brancas! Quer dizer... Armas miri! Bom, uma coisa no Terroazia que eu tô gostando... Que me dá raiva, mas eu tô gostando... É que... No DayZ... É... Comida e água não eram tão importantes que nem o Terroazia! E o Terroazia, ele é bem... Bem... Bem evoluído! Bem real! Por exemplo, se você comer batata... No caso da batata, quando você come... Você diminui... Você aumenta a sua sede! Você fica com mais sede! Então... Você tem que ter uma estratégia aí... Se você tiver... Se tiver... Eu vi uma luz ali, cara... Não sei se foi de um... Caralho, que susto! Tem um buraco aqui, mano! Nem vi! Jogar de noite é... Tenso, galera! Eu acho que eu vou ali... Deixa eu dar uma olhada aqui no muro! Bom, eu vou sair correndo! Vai! Se tiver uma snipe, o cara me pega fácil! Bom, vamos dar mais um loot aqui! Eu sei que tem zumbi aqui dentro! Opa! Já achei vacina! Boa! Se eu já me infectar... Nunca aconteceu isso... Opa! Tiro! Coisa linda, né? Coisa linda de saber quando você sabe que você tá desarmado! Achei penkiller! Que é... Que faz a mesma que o bandage recupera seu sangue! Bom! Ou o zumbi tá atrás de mim ou tá atrás de algum player! Mas eu tô achando que ele tá atrás de mim! Vamos sair daqui! E... Cara, é sobre o caso da água e da comida! Então você tem que ter uma estratégia! Não é só você sair comendo! Porque dependendo se você tá numa viagem por um lugar distante! Você tem que levar bastante suprimento! Se possível, não comer batatas! Estante hotmail! Porque ele vai deixar você com sede e você vai precisar de mais coisa! E porque em viagens é tenso, galera! Eu já morri duas vezes em viagem! Por causa de falta de suprimentos! Bom! Ahn... Vamos dar uma olhada aqui! Ali tem um zumbi! Eu quero tentar puxar o mínimo de zumbis possível! Eu sei que eu vou acabar puxando... Um ou outro! Pensei que tinha alguém atrás de mim! Deixa eu vou deixar em primeira pessoa! Cara, eu vou ter que puxar aquele zumbi ali! Eu vou tentar matar ele, galera! Eu tô olhando pra trás porque eu tô achando que tem alguém atrás de mim! Não, tem não! Ah, pensei que tinha alguém ali numa pilastra! Deixa eu ver se tem muito zumbi pra cá! Ahn... Não sei o que eu faço! Não sei o que eu faço! Tá, vamos pra caminhada! Deixa eu matar esse aqui! Galera, eu tô matando um zumbi aqui pra vocês verem! Demora muito pra morrer! Agora, deixa eu ver se... Ah, pronto! Morreu já! Às vezes quando você mata um zumbi, também! Tá, é o brulho do jogo! Às vezes quando você mata um zumbi, também! Tem um cara ali! Não tem... Aquilo ali é um cara ou um zumbi? Não, é um zumbi! Que susto, cara! Se o cara sair correndo daqui porque eu não sei se ele tá com arma de longo alcance! Aquilo é um zumbi! Cara, tá muito escuro no meu jogo! Puta merda! Outro zumbi! Caralho, zumbi é alto, hein! Deixa eu bater ele aqui! Tomara que ele caia dinheiro, galera! Pra vocês verem como é que é! Não é cash, né? É dinheiro mesmo! Porque tem dois sistemas de ponto no jogo! Ou é dinheiro ou é cash! Deixa eu ver se tá vendo algum outro zumbi! Morre, cara! Você é forte, hein! Ah, acho que ele é um zumbi policial! É um dos novos zumbis! Cara, ele não quer morrer... Ai, caralho! Tiro! Tiro perto! Tiro perto! Na minha direita! Morre, caralho! Eu preciso fugir! Ah, meu cacete! Cara, tá vindo gente! Morre, meu Deus! Eu acho que esse aqui não morre, galera! Ou bugou, ou não morre! Eu não sei! Eu vou contar até 10! 10, 9, 8, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Vai! Se não quer morrer, eu vou fugir de você então! Cara, eu escutei tiro na minha direita! Cara, que zumbi é esse, mano? Eu sou o maior reclamado nessa porra! Não é possível! É impossível! Eu vou ter que me espistar dele agora! Porque ele vai me atrapalhar muito na minha jornada aqui! Bom! Primeira coisa que eu vou ter que fazer agora é procurar arma arranja antes de morrer! Opa! Achei um prédio! Uma boa! Achei mochila! Mede um pack, galera! Mas nunca vai direto! Pode ter sempre um... Alguém aqui! Olha só! Tá vendo? Achei mede um pack! Já é boa! Já posso pegar mais coisas pra minha mochila! Deixa eu atrapalhar ele! Ah! Agora tu morre, né? Cara, esse zumbi aqui é muito difícil! Pelo amor de... Ah, é um policial mesmo! Bom, já peguei mede um pack! Vou mostrar aqui pra vocês! E aperta o i! Você vai... Clica no lado direito! Change backpack! Aperta nele! E change! Você vai dropar sua small backpack! Pra não ocupar espaço! E ela não vai servir pra nada! Beleza? Não é que nem da izi que você tá podendo guardar os seus itens dentro de outra mochila! Bom! Eu vou passar aqui rápido correndo pra ninguém me ver! Tomara que tenha mais drops aqui! Tô vendo se tem alguém aqui ou não! Isso aqui é drop não! Aquilo ali é um algum drop! Tem dois drops aqui! Bandeja! Ih! Bandeja é a boa! Já posso me recuperar meu life! Tem zumbi ali do lado de fora! Cara, eu não quero ser pelo... Ah, eu tô do outro lado! Eu tenho que ir pra essa direção, ó! Eu tenho que ir pra... Ah, então eu vou ser pelo lado da frente, cara! Mas com muito cuidado! Não, não, não! Eu vou sair não! Tem um cara ali! Tem um cara ali, galera! Tem um cara ali, eu acho que eu vou... Eu só não caio na porrada! Eu vou esperar ele morrer, ó! Acho que ele vai entrar aqui, galera! Se ele entrar aqui, eu vou cair na porrada! Ah, ele tá com arma, mano! Ele tá com arma, galera! Se ele for aqui pra dentro, eu tenho mais chances de matar ele! Ele tá com arma fugindo do zumbi! Tá vendo aí? Bom! O que eu posso fazer... O zumbi parou ali, cara! Eu não sei porquê! Bom, eu vou por aqui! Deixa eu ver se eles mataram... Os zumbis mataram ele! Ah, não! Tá ali! Ai, caralho! Ele tá lagado! Ai, puta que pariu! Ele me viu! Olha ele passando ali! Eu que laguei, galera! Minha netca que deu uma caidinha aqui de leves! Ah, não, não, não! Ele tá andando em círculo, galera! Pô, eu não vou cair na porrada com ele, galera! Sabe por quê? Porque eu não tenho recurso... Eu não tenho... Ai, caralho! Tá vendo? Por isso que eu não vou cair na porrada com ele! Galera, vamos sair daqui agora! Bora, 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 bora! Caralho! Muito tiro, mano! Mano, eu quero sair daqui agora! Eu tenho que ir pro outro lado da cidade! Vou dar a volta por dentro, vai! Senão, eu não quero que o cara me pegue! Bom, tomara que o cara me pegue! Tem a volta por aqui! Eu vou matar esse zumbi! Pra ele não ter como me atrapalhar! Bom, vem pra cá, pra ninguém te ver! Cara, eu tô falando... Bate, 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 bate! Fica nisso, né, cara? Infelizmente! Galera, poste nos comentários o que vocês estão achando do vídeo! Se eu tô falando muito rápido, se eu tô falando muito pouco, se eu tô falando muita besteira! O que vocês estão achando? Eu gosto de ver as críticas pra vocês pra eu estar melhorando nos meus vídeos! Ou então, você poste também as coisas que vocês estão mais gostando do vídeo, beleza, galera? Bom, esse primeiro vídeo aqui, lógico, ele tá bastante parado! Granola, opa! Tem comida aqui, comida e comida! Bom, eu já tenho bastante água agora, já tenho comida! Se eu precisar de uma jornada, eu já estou pronto, galera! E no segundo episódio, eu já vou lutear um pouco, e aí eu vou cair na porrada com os jogadores! Eu tenho outro charajá, prontinho, que eu lutei durante uma hora! Já shot and gun, com médium back... Cara, eu tô todo, todo, todo equipado! Sete bandejas, comida e água roda, entendeu? Bastante coisas! Opa! Susto! Vem mais pra cá, cara! Eu não quero que ninguém veja a gente, não! Nosso ninho de amor! Eu quero tentar só chegar do outro lado da cidade sem morrer, cara! Mas eu acho que até lá eu morro! Ainda tô muito no meio do jogo, mas que nem DayZ, eu fui melhorando com o tempo, cara! Melhorando com o tempo, porque poucas vezes eu tô tendo tempo pra jogar ele! Ahn... Tem um zumbi ali... Deixa eu dar a volta se tem outro zumbi do outro lado, senão eu vou pra esse lado aqui! Porra, tem aqui também, cara! Eu prefiro por aqui e matar esse aqui, puxar esse aqui e matar ele! Já que é um só! Do que... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui... Geralmente tem coisas aqui em cima! Bom, tô vendo nenhuma movimentação... Eu tenho que... Porra! Não, agora eu escutei! Cara, bem pertinho! Olha só o tiroteio aqui, tá? Tá foda! Eu não tenho arma range, cara! Tô me sentindo muito seguro no jogo! Bom, deixa eu matar esse zumbi aqui também! Opa! Eu vi um zumbi andando ali! Eu vi um zumbi andando ali! Morre logo, rapidinho! Porque a porrada vai começar a aparecer alguém aqui! Eu vou cair... Eu vou morrer, mas eu... Eu te... Taco ele um dano, mano! Bom, deixa eu ver... Tinha visto alguém andando pra cá... Não... Eu acho que foi só um zumbi, cara! Tomara, né? Cara, eu estou muito exposto, cara! Eu não jogo assim... Eu não gosto de jogar assim... Mas... Só pra mostrar pra vocês, então vamos! Eu acho que agora eu sou mais estratégico! Cara, veio da... Eu acho que veio daqui! Eu escutei... Eu acho que veio daqui! Bom! Vamos andar reto! Pra cá! Vamos ver se tem... Como virar por ali! Eu não vou correr pra não puxar zumbi! Eu vou andar entre os carros! Porque assim eu tenho uma defesa maior! Não, pera aí! Tem um zumbi ali e eu não quero... Quero chamar o mínimo de atenção dos zumbis! Então, galera! Eu vou no control! Estou totalmente... Exposto! Já que eu estou lento! E se tiver um sniper lá do outro lado, me pega! Ou tiver algum tipo de prédio que tenha... Construção boa pra me pegar! Bom! Consegui! Sobrevivente! Eu... Que pra aí! Que susto! Consegui a sobrevivente, caramba! Ai, cara! Só quero uma pistolinha, vai! Só quero qualquer arma, cara! A única arma que eu peguei até hoje foi pistola, MP5 e shotgun! Isso daí foi cagado, né? MP5... Não! A pistola, cara! O meu colega, shotgun peguei no mercado e o MP5... Peguei de um veículo! Nossa! Tá caramba recalho dentro do ônibus, eu acho! Também tem... Que nem em Deysia, galera! Aí, ó! Batata! Isso aqui eu evito de comer o máximo, porém, se eu tiver com muita fome... E pouca... E pouca sede... Eu acabo tomando, galera! Que aí não vai ter muito problema... Ah! Água de coco! Cara! Eu tô com bastante item! Eu tô pronto pra viagem! Bom! Eu vou... Eu vou... Pra casa... Agora eu vou! Tô brincando! Bom! Eu vou pular essa cerca aqui! E... Vamos ver no... Opa! Bastante recurso aqui, pelo que eu vi, hein? Bastante recurso, hein? Não preciso de tudo isso... Eu vou comer um pouquinho, galera! Porque eu tô com bastante item! Pronto! Já tô cheio, bastante item! Já gastei meus itens! E... Vamos continuar a andar! Vamos entrar dentro daquele... Boiding ali! Deixa eu ver o que tem aqui! Flary! Isso daqui serve pra você... Tá iluminão na cidade, cara! Bom! Tomara que eu não perca muito sangue! Não! Não perdi! Beleza! Eu não caí de mal! Aqui era muito alto! Cara! Eu tô muito nervoso, cara! É muito tiro, galera! É muito tiro! Eu não sei por como! Eu tô falando muito rápido! Eu não sei por que eu tô falando tão rápido assim, cara! Poucas vezes eu falo assim, jogando! Bom! Vou dar uma olhada aqui! Vou dar uma subida! E a gente vai continuar a nossa jornada! Eu acho... Opa! Tem... Opa! Munição! Uma coisa bastante rara aqui no... 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 No T-WZ! No T-WZ! Quase que eu falo T-Walking Dead! Aí é fácil! Uma coisa bastante rara, galera! É munição! Mais raro ainda é arma! Às vezes eu acho mais munição do que... Às vezes eu acho mais arma do que munição, né? Mas uma coisa que eu raramente eu acho é... É... 9 minutos, mega! Mas tudo menos isso! Aqui, às vezes... Geralmente... Oba! Tem aqui... Eu já sei! Conheço esse lugar aqui! Às vezes tem um camper ali em cima! Eu vou ter que correr rápido! Se eu for... Se eu for por cima das casas... Então vamos por aqui então! Eu sei que o camper pode me pegar ali facilmente, galera! Mas só pra zoar um pouquinho, vai! Deixar o jogo mais rápido... Ali, ó! Tem um spot lindo que o camper pode me pegar! Se eu for fazer um vídeo de camper vai ser por aí! Ou vai ser ali ou vai ser em outro lugar! Oba! Achei mais coisas! Achei água! Legal! Cara, eu tô com muito item, cara! Muito item mesmo! Granola bar! Opa! Bom, não tem ninguém no prédio! Vamos que vamos! Bom, aqui uma vez eu morri jogando com... Quase que eu morro jogando com meus colegas! Eu caí errado! Tem que cair certinho! Isso! Certinho! Caí na muralha! Caí na grade! E depois eu caí no chão! Se eu ganhar no chão direto eu já tomo dano! Você não quebra a perna! Ou desloca a perna! Que nem um Deizina! Porém! Você vai tomar aqui um dano nada maroto! Cara... Mais batata! Cara, eu tô com muito item, mano! Pra viagem, né? Isso aqui não é... Se eu puder... Eu trocaria todos os meus ditos por uma... Por uma arma, cara! Eu tô precisando muito! Muito mesmo! Bom, o que que tem aqui dentro? Bandeja, muito bom! Isso daqui eu preciso, lógico! Olha aí, galera! Isso aqui é um zumbi deitado, né? Quer dizer que ele tá morto! Ele não tá! Se você passar perto dele... Ele vai levantar! Pra ficar atrás de você! Eu não vou passar perto dele, porque eu não quero chamar a atenção! A última coisa que eu quero... A primeira regra essencial de qualquer jogo de survival... Opa! Binóculo! Boa! Gostei! Primeira regra essencial de qualquer jogo... De sobrevivência... É você nunca, galera! Nunca! Impótese alguma! É... Pera aí! Beleza! Impótese alguma, galera! Tá fazendo barulho... Esse jogo de survival... É... Como se fosse jogo de stealth, cara! Se você... Dá um tiro... O cara vai escutar... O cara vai ficar mais preparado... E o cara vai ficar mais disposto a te matar, entendeu? Agora, se você pegar ele na tocaia, cara... Por exemplo... Uma técnica que eu faço... Que eu vou ensinar pra vocês agora... É o seguinte... Por exemplo... Se apertar no backspace, você tira a sua arma... Se você ver que se você vai entrar em um X1 com o cara... E ele tá de melee... Você tira a sua arma e vai correndo até ele... Na hora que você se encontrar com ele... Você aperta rapidamente o botão do seu arma... E começa a cair na porrada... Por quê? O cara vai ver que você tá sem arma... E vai achar que tá na vantagem... Na hora que você puxar a arma... Ele vai ficar... Durante um segundo... Um segundo e meio... De... Com... É... Meio confuso... Então você tem... O cara vai... O cara não vai saber se ele vai fugir ou não... Então esse tempo... É essencial... Cara, eu mato muita gente assim... Muita gente mesmo... Pouca gente sabe desse... Dessa... Dessa tipo... Estilo de trap... Agora que eu tô passando... A maioria vai saber... Ahn... Cara, eu vou... Mais vacina... Pô, se tivesse mercado aqui... Essa era boa... Deixa eu ver se tem muito recurso por aqui... Se não... Juice... Ahn... Eu não vou pegar muitas coisas não... Vai, vamos lá... Eu vou beber... E vou comer... Cara, eu tô com 5 acos... Vai, eu vou dropar essas coisas aqui... Eu tô com muita coisa... O Connute eu vou dropar também... Ahn... Vai que eu morro também... Se eu não morrer... Mas se pelo menos se eu não morrer... Eu já sei o que eu vou fazer... Eu vou pegar mais tanta de recurso... E aí eu já vou... Já vou... Lutear pra gente se preparar... Pra começar o fight com... Com os outros players... Bom, eu entrei e tem que sair, né... Ah, tá... Bom... Eu acho isso... O caminho é pra cá... Do mercado que eu quero... Que geralmente tem bastante recurso lá, galera... Bom, vamos indo pra lá... Ah, vai com o shift mesmo... Tô com o stamina completo... Beleza... Sem ninguém pra cá... Então pode ir... Galera... E sobre o tempo de episódios... O que vocês preferem... Episódios de 20 minutos... Porém diários... Episódios de 40... 50 minutos... Porém... É... Sem a certeza de ser diário, né... Lógico... E aí vocês postem nos comentários aí... Esse vídeo aqui eu tô gravando no sábado, galera... Porque dia de semana tá muito difícil de eu gravar... Por causa da faculdade... Então eu tô tentando gravar o máximo que eu posso no final de semana... E os vídeos de grupo que eu for gravar, galera... Vai ser meio difícil de ficar saindo toda hora... Porque... Lobo solitário... Eu consigo gravar a qualquer hora que eu quiser... Opa, galera... Peguei uma máscara... Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona... Se apertar... Ih... Ih... Não, eu já tô, ó... Não dá pra ver... Não dá pra ver o meu personagem... Mas eu peguei uma máscara que fudasca, mano... Dá até medo essa máscara aqui agora... Ahn... Deixa eu dar uma entrada aqui... Tomara que não tenha ninguém... Deixa eu ver isso aqui... Ahn... Não quero esse elmo, não... Acho que tem algum recurso ali dentro, cara... Eu vi alguma coisa... Mandate... Vou querer, lógico... Penkiller eu não quero, não... Tô lotado de item, cara... Lotadasso... Não quero ir... Opa... Ah, caô que eu achei uma arma... Não, não, não... Caô, caô... Caô que eu achei uma arma... Puta que pariu, mano... Eu achei uma arma... Puta que pariu... Porra, que arma é essa? Caralho, galera... Que arma foda... Eu nunca vi essa arma no jogo... Nossa... Que munição que ela usa... Putz... A... Vem... A... Duas... Nunca vi essa arma, galera... Eu nunca vi mesmo... Caraca, já conseguimos a arma na primeira... O lobo solitário... Assim que eu terminar... Já continuo... Vou lutear um pouquinho... Eu não... Eu só não vou matar zumbi, galera... Porque senão eu vou revelar meus spots... Só quero ir pelo menos até o mercado... Eu vou dar uma corridinha até aqui... Bom... Eu já tô preparado pro apocalipse... Entre aspas, né... Porque eu já não tenho tanto recurso assim... Porém, eu já tô... Se tiver um x1... Se tiver um x1... Pelo menos eu... Eu posso... Eu consigo me garantir... Agora... Mais de um... Eu não sei, não... Bom... Dá a volta nessa porra... Essa muralha aqui... Tá me enchendo o saco... Ah, mano... Eu vou matar vocês de martelo... Vai... Eu não vou matar... Mas nem ferrando... Não... Eu vou matar de arma... Pra vocês verem como é que é... Caralho... Que barulho que faz... Pela madrugada... Vou sair daqui agora... Puta merda, mano... Revelou meus spots... Até a casa do cacete... Nossa senhora, galera... Por isso que eu não gosto de usar a arma, cara... Pela... Nossa... Tá, para de falar... Pô... Cara... É muito alto essa arma... É muito alto mesmo... É muito boa... É... O recolhe dela é pequeno... Muito pequeno... Pelo que eu percebi... Opa... Peguei munição... De quê? Hum... Saiga 10mm... A... A... A12... Deixa eu ver... Atax... Eu não sei o que é a tax... Atax... 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 Não sei o que é... Peguei... Bom... Vou guardar essa munição aqui... E vamos que vamos... Vamos dar uma olhada no mercado... E quando chegar lá no mercado... Eu termino o vídeo... Se eu não morrer até lá... Bom... Vou deixar a arma guardada... Que assim que eu vi o primeiro... Cara... Eu puxo... E já metralho... Isso se o cara for mais... For mais lento que eu... Se for mais rápido... Eu tô fodido... Bom... Achei mais coisa aqui... Estanag... Cara... Eu só acho munição de tudo... Pelo menos a minha arma... Deixa eu ver... Se eu achei... Não... Não é a minha arma... Achei munição de tudo... Estanag... Nunca vi também... Granola bar... Deixa eu ver... Que tanto bastante... É... 375 ml de água... Bom... Cara... Eu dei o som do jogo... Porra... Resminoque... Pera de falar um pouco... Cara... Tá ficando cansativo já... Beleza... Vamos que vamos... Cara... Próximo zumbi... Eu não vou matar com a arma... Vocês viram o barulho que fez... Eu não sou nem babaca de fazer isso de novo... Bom... Tem o que... Água... E... Comida... Deve ser... Vou pegar mais não... Chega... Não... Vou pegar água... Merda... Puxei zumbi... Ou não... Bom... Vamo que vamo... Vamo que vamo... Vamo que vamo... Cara... Jogar T-Wars-E sozinho... É muito difícil... Cara... Eu me amarro... Jogar lobo solitário... Cara... Eu me treino sozinho... Lógico... Eu vou treinar com quem? Tá... Vem cá... Vem cá... Vem cá... Vem cá... Vem cá... Vem... Vem pra mão... Vem pra mão... Vem... Vai... Morre logo... Eu só acho... Cara... Que eles tinham que... Diminuir... Tá... Tudo bem... Que isso aqui morreu rapidinho... Mas tinha que diminuir um pouco... Três porra na cabeça com o martelo... Com toda a tua força do mundo... Na vida real... Tu mata o subi na hora... Bom... Já tô no caminho da... Do mercado... Eu não sei se... Porra... Eita... Deu problema com o coração aqui... É... Pra quem não sabe tem problema no coração... Deu um... Um gilo aqui agora... Tô falando muito rápido... Tá acontecendo essas coisas... Bom... Vamo pra cá... Não quero soda não... Eu quero pegar loot... E sair daqui varado... Eu não sei se eu vi um cara ali... Por isso que eu tô preocupado... Não vou correr... Já preparei minha arma... Deixa eu ver um cara aqui... Não tem ninguém... Cara... Tô muito... Oh... Delícia... Achei mais uma arma... Galera... Acabei de achar um... Achei mais um match... Achei mais um match pack... Mas eu não vou pegar... Achei mais uma arma... Cara... Tá perfeito... Cara... Perfeito... Depois eu vou nessa infusão... Guardar tudo... Pegar o bandage... Cara... Tá muito bom... Eu só não posso morrer agora... Eu tô com muito item... Eu nunca peguei tanto item... Sendo a minha vida... Puta que pariu... Vem, vem, vem... Vem... Rápido... Eu tenho que... Eu tenho que acabar o vídeo... Ai, meu Deus do céu... Muere satanás... Esse aqui tá limonando... Morreu... Opa... Aí, galera... Droppou dinheiro... Vocês estão me lembrando... Raramente tem a chance... De se dropar dinheiro... Deixa eu pegar... Deixa eu ver quanto foi... 75 dólares... Pouca coisa... Por exemplo... Night Visa... Custa 16... Mil... Eu tô meio... Aversa... Aquele... Aquele monte de carro ali... Que eu tô achando que tem alguém atrás dele... Bom... Se tiver vai morrer agora... Ouçou eu que eu vou morrer, né... Porque eu tô dando... Eu tô... Eu tô me liberando muito... Pouca coisa... Bom... Vamo lá no mercado... Lá porrada vai comer... Porque eu tô... Tenho quase certeza que tem alguém lá... Pra 25 pessoas não tem ninguém lá... Raramente tô encontrando alguém... Então... É... Tá muito estranho... Puta que pariu... Mano... Vem, caralho... Porra... Tá enchendo o saco esse zumbi já... Ah... Vai, morre... Esse aqui morreu rapidinho também... Pô... Gostando... Tem alguns que morrem rápido... Tipo esse aqui... Deixa eu ver se esse vai morrer rápido... Eita... Bugou... Esse aqui tá invisível... Ou não existe... Bom... Vamo logo... Cara... Tô só no free que tá chegando perto do mercado... Lá sempre tem algum negro... E eu vou... Eu queria... Ah... Não... 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 Muitos zumbis... Muitos zumbis... Muitos zumbis... Eu não posso atirar... Vai, vem logo... Rápido... 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 Preciso te matar... Rápido... Antes que alguém me veja aqui... Falaram que se atacar pela cabeça dele... Ele morre mais rápido... Bom... Tá parecendo assim, né? Às vezes quando eu bato... Eu não consigo acertar a cabeça... Porém... Sei lá... Bom... Vamo aqui ficar em primeira pessoa... Não gosto... E eu quero que a partir do terceiro episódio... Só que eu vou gravar o segundo hoje... Também sábado... Terceiro episódio... A partir do segundo já... Quer dizer... No vídeo do... Do... Segundo episódio do Lobo Solitário... Quero que vocês já mandem missões pra mim... Pra eu tá fazendo, galera... Que nem o DayZ... Eu vou continuar a minha série... Eu fui... Acho que o único brasileiro que fez uma série... Especializada nisso... Então... Eu quero que vocês continuem, cara... Continuem... Acho que é... A série mais fora... A série que eu mais curto... Foi a série que eu tive... Foi uma ideia original mesmo... Eu não me inspirei em ninguém... Fui eu mesmo sozinho que... Me inspirei em mim mesmo... E é isso, cara... Sei lá... Bom... A porrada vai começar... Eu vou puxar aquele zumbi ali... E eu vou entrar pela janela... Assim que eu entrar pela janela... Eu já vou ver se tem alguém... Tô achando que com certeza vai ter alguém... Se tiver de arma... Eu vou morrer... Eu tenho certeza disso... Porque... Eu vou estar em desvantagem... Vai ser muito difícil de sobreviver... Só se eu... Vou muito rápido, galera... Eu tô muito nobre no jogo... Uma polícia... Bonitinha... Bonitinha você, hein... Bom, vamo que vamo... Vou passar longe daquele zumbi ali... Porque eu vou ter que matar aquele outro... Cara, muitos zumbi aqui do outro lado do muro... Muitos mesmo... Bom, eu vou puxar esse aqui... E aí eu vou matar... Vou esperar um pouquinho... Vou entrar aqui dentro do... Do negócio... Vem, 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 vem... Vem pra mim, rápido, vá rápido... Vem, caralho... Boa, veio... Quero estar no mercado e ver se tem alguém, né... Opa, tem alguém ali, galera... Tem alguém ali... Tem alguém ali, galera... É um zumbi ou uma pessoa? Cara, eu não tenho a mínima ideia se é um zumbi ou só é uma pessoa... Tá precisando ser um zumbi... Caralho, não era pra ter feito isso... 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 Puta que p***a... Fudeu, vai começar agora... Caralho, essa arma chamou muita atenção, galera... Puta que pariu... Puta merda, mano... Que merda que eu fiz... Opa, adorou por alguma coisa aqui? Não... Cara, odeio usar essa arma... Odeio usar a arma, né... Ai, acabei de errar... Puta merda... Se o cara tá ali dentro, ele já tá preparado pra me matar... Vou falar aqui... É sem... Não... No global, vai... Gameplay... Bom... Vamo que vamo aqui... Por enquanto... Não tem ninguém... Por enquanto, né... Bom... Já achei, acho que um machado aqui... Só que eu... Já tenho... Não... Martelo... Só que eu já tenho... Achei mais uma arma, galera... Eu vou pegar ela pra guardar... Não tenho espaço liberado... Bom... Eu vou dropar esses aqui, ó... Essas vacinas também eu não uso... Vou pegar isso aqui... Antibiótico... Não preciso, já tem bastante penquilha... Cara, bastante item aqui... Vou pegar isso aqui... Bandeja... Bandeja de Dx é outro item, então vai esculpar muito mais espaço... Eu vou... Eu vou deslogar aqui dentro, galera... Bom... Deixa eu ver se tem mais item aqui... Lanterna... Lanterna eu não quero, porque isso chama muita atenção... Cara, esse mercado aqui é perfeito para qualquer um pegar recurso... Ele tem mais mau backpack... Não preciso... Ali tem... Cara, se isso aqui for um rangefinder... Eu vou pirar, tá? Um binóculo... Rangefinder até hoje eu não achei, mano... Acho que só dá pra comprar... Bom... E bandagens... E penquilhas... Eu vou pegar os dois... Que eu já tenho... Então ele só vai adicionar dentro da minha lente... Beleza, galera... Acho que eu vou ficando por aqui... Agradeço... Até aqui se... Não sei se esse vídeo vai ser longo ou não... Não tô contando o tempo... E... Até... Sei lá... Daqui a pouco eu vou gravar já o vídeo do Lube Solitário daqui a pouco... E é isso, galera... Eu peço pra que... Se você curtiu esse vídeo, Manolo... Dê um likezinho bem embaixo no Play... Não leva nem 3 segundos... Se você realmente quer ajudar o Manolo Smilok aqui... Você pode estar adicionando os favoritos... E se você... Não é inscrito no canal da SNK Gameplay... Mané... Tu tá perdendo o que, cara? Se inscreva aí em cima... Ou embaixo agora... Não sei... Comentar o YouTube novo... Que eu ainda não recebi... Beleza? Desculpa qualquer coisa que eu fiz aí de errado... Aceito críticas e sugestões... E a partir do segundo episódio... Você já tá pondendo... Passar missões para mim... Então é isso, galera... Falou... Um abraço... E como eu sempre digo... GG, Manolo! Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.